Bom meus amores, começando o primeiro projeto desse vídeo, olha essa latinha aqui que está bem detonadinha Eu estava aguardando para plantar umas plantinhas e eu ganhei aqui na minha cidade Eles incentivam bastante o plantio de árvores frutíferas e eu peguei na prefeitura duas mudas Vocês já vão ver já já de que é E aqui eu vim com essa minha ferramentinha aqui de abrir lata e abrir aquela parte ali Limpei ela todinha, tirei aquela crosta todinha de tinta E agora eu vou vir aqui com duas demãos de batida de pedra Batida de pedra, pessoal, é um produto que se usa em carro O nome já diz, né? Para quando eu bate pedra embaixo do carro, né? Para proteger a lataria do carro E é um primer ótimo para a gente trabalhar com lata, vidro, metal, plástico, tá bom? Então eu vou dar duas demãos desse produto aqui E agora eu venho aqui com uma tinta cinza bem escuro Uma tinta que eu mesma fiz com tinta PVA, base de água, tá? Tinta de parede com corante preto Aí fiz esse tom de cinza bem escuro aqui Dei duas demãos dessa cor, tá bom? E agora eu venho aqui com uma tinta um pouco mais clara, né? Eu peguei também eu que fiz essa tinta Misturei tinta branca também com preto Na proporção menor, né? Para fazer um cinza um pouco mais claro E eu peguei essa esponjinha aqui, ó Que eu mesma fiz, tá? Fui tirando pedacinhos dela para ela ficar irregular Para imitar aquela esponjinha marinha, né? E fui dando batidinhas aqui, ó Porque eu quero fazer nessa lata um falso galvanizado Que usa muito no estilo farmhouse E eu gosto bastante dessa técnica Então aqui eu venho com a tinta PVA prata Tá? A tinta PVA Pode ser também um verniz acrílico com purpurina Aquela purpurina bem... É... Pózinho mesmo, né? Fica legal também E eu vou dar batidinhas também, tá? Da mesma forma que eu fiz com o cinza mais claro Só que deixando sempre aparecer os dois tons de cinza Que você colocou embaixo, tá, gente? Não tampa tudo, não Vai aplicando Que não tampe a parte de baixo também, né? Que tenha que aparecer as três cores aí E agora, pra ficar um efeito mais ainda parecido com o galvanizado Eu venho com esse plástico aqui, ó E vou dar batidas aleatórias em alguns lugares Pra ficar uma mancha um pouco maior, ó Dá um efeito muito legal com o plástico, gente Se vocês quiserem não tiver essa esponjinha Vocês podem fazer tudo com o plástico Só que o efeito fica um pouco diferente, tá? Olha como fica bem parecido com o galvanizado Agora eu venho com um tom de grafite Mas se você não tiver, pode vir com aquele cinza um pouquinho mais escuro Botar mais um pouquinho de pigmento preto Pra ficar um cinza mais escuro do que aquele da base Que você deu E dá algumas manchinhas, bem pouquinho mesmo E aqui, pessoal, eu quero imitar aquela ferrugem Que dá nas latas, nos galvanizados aí da vida Você pode trabalhar ou com essa esponjinha que é amarelinha Ou com esse pincel aqui que é o pata de vaca Ou aquele pituá também Tá? Mas esse pata de vaca eu gosto Porque ele é um pouquinho mais molinho Então ficou um efeito legal Vou misturar um marrom escuro, marrom café Com um marrom um pouco avermelhado Qualquer marrom avermelhado, terra de siena E um pouquinho de laranja Eu vou usar essas três cores Aí primeiro eu venho com as duas primeiras cores Misturadinha no pincel mesmo E vou dando batidinhas aleatórias assim Bem nas pontinhas mesmo da lata E no meio ali da lata eu vou dar uma manchadinha também Pra parecer que o ferrugem tá no meio da lata também E assim eu vou fazendo E vem com laranja por cima, ó Dando algumas batidinhas pra dar uma luz, né? Pra dar uma luz aqui nesse marrom Aqui do outro lado eu já fiz, ó Pra vocês verem, ó Ó como fica bem parecido com o ferrugem mesmo, gente Tá vendo aqui, ó Aqui nas pontinhas também, ó Olha que legal que fica Fica bem real mesmo Tá? Isso é opcional Se você quisesse ter parado ali Só feito galvanizado já ficaria lindo, tá bom? E aqui pra dar um charme a mais na minha latinha Vocês vão ver a planta que eu vou plantar nessa latinha, gente O tipo de árvore frutífera que eu vou plantar Aí eu tenho esse extensinhozinho aqui Que eu achei bem bonitinho De coraçãozinho, né? Vou usar só a parte de cima Furei Eu tinha furado ali no meio, gente Mas não deu certo na hora lá de fazer Uma amarração na lata Então eu depois eu tirei esse pedacinho E furei em cima Mais em cima Então eu venho aqui, ó Fazendo só essa parte mesmo Só pra dar uma graça aqui na minha plaquinha E vocês já vão descobrir já já O que eu vou plantar ali naquela lata, gente Eu amo fruta, gente Eu amo todos os tipos de fruta Só que infelizmente aqui onde eu moro O meu terreno ele é muito, muito úmido Então todas as plantinhas que eu já tentei Todos os pezinhos de fruta Que eu já tentei colocar aqui no meu quintal Morre, gente Porque acumula muita água no meu terreno Ele é uma parte muito úmida Então eu tive a ideia de plantar nessas latas Por enquanto Depois, quando elas estiverem maiores e tal Eu vou comprar um vaso bem grandão de cimento pra ela Mas por enquanto elas vão ficar na latinha Pra eu ver se elas realmente vão pra frente Vão se adaptar aqui na minha casa E eu tenho certeza que sim Porque eu vou dar muito amor pra elas Então ali vocês viram que eu escrevi Era pitanga, gente Olha, essa fruta é muito legal Pitanga E tem muito na minha região aqui Que é uma região de lagoa, de praia Então tem muita pitanga Então eu gosto bastante da pitanga Pra fazer suco Fazer geleia E pra comer também, né, gente Gosto bastante Ela é, acho que é parente da acerola, né Mas Aqui na minha região tem muita pitangueira Então, ó Outra também que meu marido ama essa fruta Que é a goiaba Agora não me pergunte se é branca ou vermelha Porque eu não sei, gente Eu ganhei essas árvores E agora, pessoal Olha só que legal isso aqui Isso aqui foi meu vizinho Que jogou fora Tava lá na calçada dele Pra ir pro lixo E eu fui lá e resgatei Isso aqui É um refletor Daqueles que colocam em poste E eu achei tão bonitinho, gente Porque ele já é galvanizado Olha só Bem, bem estilo farmhouse mesmo Então aqui vocês sabem Que eu não deixo nada desperdiçar Eu olhei pra ele E na mesma hora eu vi nele Um cachepô, gente Pra planta, olha Ou uma casinha de correio Também pensei em fazer uma casinha de correio Mas aí resolvi fazer O meu cachepô pra planta, gente Olha só a minha cabeça Quando eu vi Eu não pensei duas vezes Batida de pedra de novo Que eu vou usar Da masa E vou usar Um corante preto Porque eu quero fazer uma tinta Pra eu não precisar Usar uma chalk band Porque eu não tinha preta Então o que eu resolvi Fazer batida de pedra Com corante E deu super certo, gente Ficou como se fosse uma chalk band Porque ela não precisa A batida de pedra Ela fixa muito bem No metal, no vidro Então é uma ideia Pra vocês também Então aqui Eu vim com a batida de pedra E depois Se você tiver Em um verniz Espreio Fica melhor Fica mais protegido Eu acho que vou colocar Verniz mesmo comum Vou colocar o extenso No lugar de novo Vou vim com verniz mesmo Mas por enquanto Eu deixei assim Porque vai ficar Dentro da minha varanda Então aqui, gente Eu vim com um extenso Bem estilo farm Então, pessoal Olha só Eu gosto muito De escrever as palavras Em inglês Porque tem muito a ver Com o estilo de decoração Que eu faço aqui Pra minha casa E geralmente Os extensos de farm São todos em inglês Então, assim Mas se você não gosta Você faz o teu extenso Com mensagens em português Sem problema, gente Tá? É gosto Cada um tem um gosto E eu gosto muito De escrever as palavras Em inglês Porque tem a ver Com a minha decoração Mas se você não gosta Isso é só uma inspiração Pra vocês Que eu trago aqui Vocês aí Fazem do jeito Que vocês gostam O que vocês acham Mais bonito Tá? Então Porque às vezes Tem pessoas Que falam Aqui no vídeo Que não gostam Porque você não escreve Em português Mas é porque eu gosto Gente Do inglês Eu acho Que fica tão charmoso Fica Fica bonito E tem a ver Com a minha decoração Tá bom? Então eu espero muito Inspirar vocês A fazer do jeitinho Que vocês gostam Que você quer Só uma inspiração aqui Que eu trago De ideias De reciclagem Pra vocês Pra vocês fazerem Na casinha de vocês Pra ficar bem bonita A nossa casa Com o nosso jeitinho Com aquilo que a gente gosta Que move assim O nosso coração Então é isso Gente Tá? Então tá assim Tá ficando lindo Esse meu cachepô Aqui improvisado E se o meu vizinho Vê esse cachepô Vai dizer Me devolve Que nem imaginei Que você poderia Ter sido feito Algo assim Então gente Olha como ficou Tá vendo? Um refletor Velho Que ia pro lixo Eu fui lá Resgatei E vai virar Uma peça De decoração Super farm Aqui pra minha casa Olha que lindo Viu? E aí Gostaram gente? E olha como Ficou o resultado Das minhas latinhas Né? Depois eu vou Comprar uma casquinha De pinos Pra colocar Ali em cima Na terra Pra terra Não ficar saindo Né? E mais Olha que lindinho Gente Que ficou A latinha Que é pro lixo Do ar lata De tinta Aí ó Eu dei uns furos Embaixo Tá gente? Pra sair a água Botei pedra Tudo direitinho Tudo direitinho E olha como ficou Olha o pezinho Olha o pezinho de goiaba Tá gente? Tá gente? Então ficou assim Que gracinha Tá vendo? E depois que nós começarem A dar fruta Só ali pegar Olha que beleza Então espero que vocês Importante Nem de comentar Nem de compartilhar Nem de compartilhar E também De me seguir Lá no Instagram Tá bom? E se você Fizer alguma ideia Que eu coloquei Aqui Que eu já postei Aqui nos meus vídeos Me marca lá no Instagram Também Pra eu conhecer Teu trabalho Ver o que você tem Aprontado Aí na sua casinha E também Tá bom? Beijo no coração De vocês Meus amores E até o próximo vídeo Tchau Tchau